Música Que transforma em alegria Ao sentir que vem do céu a eterna luz Cada dia bem mais perto desse dia Cada dia bem mais perto de Jesus Música Música Quanto ao beijo de Jesus naquele dia Pai querido e eterno salvador Toda luz que sua face irradia Gosta ao mundo o poder do seu valor A tristeza se transforma em alegria Ao sentir que vem do céu a eterna luz Cada dia bem mais perto desse dia Cada dia bem mais perto de Jesus A esperança está na volta de Jesus Música 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 Música